Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Bom, vou fazer um vlog para vocês, vocês viram lá que estou passando por um momento que não é muito agradável, não está sendo muito fácil, não faz franja não, fica ruim depois. Eu falei que eu precisava mudar, né gente, eu precisava arrumar uma casa mais barata e no mesmo dia a Rafa saiu com a Vitória, a menina que é a Penelope Charmosa, que eu chamava de Penelope Charmosa, né, saiu e foram procurar casa para mim com a amiga dela. E como Deus é tão bom, gente, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão, estou até escutando aqui um mino, Deus é, todo o tempo Deus é bom demais, principalmente para mim. Agora eu estou vendo que Ele escuta a nossa súpita, Ele escuta a nossa, sabe, nosso pedido, no canal ali do momento, a gente pode estar na aflição que for, que Deus está escutando a gente. Eu consegui a casa, né, vou pagar muito mais barato no aluguel, só que eu não paguei o aluguel ainda, porque eu não tenho o valor para dar para ela agora. Aí eu conversei com ela e ela deixou para mim pagar o aluguel dia 10 agora de novembro, né, então eu vou pagar todo dia 10, aí eu vou dar o primeiro mês no dia 10. Então Deus é tão bom que Ele até fez com que ela aceitasse eu ficar aqui, até eu dar o dinheiro para ela no dia 10, tá? Eu vou dar uma limpada na casa, porque tem bastante coisinha para fazer, ela disse que ela está alugando a casa só para não deixar vazia. Tem bastante coisa para dar uma ajeitada, mas aí o César falou que ela vai me ajudar, né, ele vai arrumar o que dá para arrumar. É muito é vidro, vidro, trocar porta, pintar, porque tem que pintar, porque a casa morou em Quilena que ficou um mês aqui e detonou a casa. Detonou mesmo, gente, quebrou porta, quebrou, detonou o gabinete da pia, mas a casa é grande. Tem quatro cômodos grandes e dois pequenininhos, tipo duas salinhas pequenas, né, aí eu vou fazer uma de ateliê, a outra vai ficar uma salinha de entrada, assim, para poder, vou fechar a porta ali do ateliê para não ficar aberta e vou deixar a salinha para entrar pela cozinha, passar os dois quartos. Aí, vai ficar aqui, né, então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, deixa eu só dar uma limpada, porque está muito sujo, tem muita teia de aranha, está uma bagunça, então eu vou dar uma ajeitada e eu vou mostrar a casa para vocês. Ela é sozinha, né, aqui, não tem quintal, tem sim, tem um quintal lá embaixo, eu vou falar para vocês depois, aqui eu estou na cozinha aqui, ó, não sei se vai dar para ver. E tem um quintal lá embaixo, eu vou parar aqui e vou mostrar para vocês o quintal que tem. E aí, o César ficou de fazer para mim um fogão de lenha, né, mas eu vou mostrar aqui para vocês, peraí. Olha, é assim, ó, tem até um tucano voando ali na árvore, essas árvores são todas frutíferas, tem dois pés de acerola, eu amo acerola. Aqui embaixo, essa telha aqui, ó, ela falou que era um galinheiro, se eu quiser fazer e colocar uma galinha aqui, a gente pode colocar. Olha lá o tucano voando, gente. E dá para fazer um fogão de lenha e fazer uns varal aqui embaixo, porque a lavanderia aqui é pequena, né. Então, é uma casa, assim, que ela é grande, mas ela é desestruturada. Ela não vem, você entrando pela sala, aí vem cozinha e os quartos. Você entra nas duas salinhas que tem e pega e olha como está suja, gente. Está vendo as salinhas? Ali era uma cozinha e ela falou que eu posso tirar aquela murinha ali e tirar aquelas banqueadinhas ali e fazer, para fazer o ateliê ali. Eu vou fazer ali porque aqui eu vou, nesse enraldo aqui, eu vou fazer uma salinha, né. E aí vai ficar assim. Então, eu estou na cozinha aqui, ó. Então, eu vou limpar aqui e eu vou mostrar direitinho a casa para vocês, tá bom? Bom, meninas, estou eu aqui. A minha franja está me atrapalhando hoje. Limpando aqui. Não sei onde coloquei meu óculos. Estou desse jeito. Ficou lá em casa, né. Não sei onde está meu óculos. Estou usando o velho. Eu estou enxergando melhor que o novo. Está eu e aqui a minha companheira, minha companheirinha. Vitória, com uma briga de vinho desse tamanho. Nós estamos aqui lavando. E a dona da casa deixou a chave do portão para a gente pegar água, porque aqui ainda não tem água, né. O César vai vir com o dono da casa ligar lá em cima, porque eles estavam tirando uma encontrada, só como eu falei. Então, a gente tem que aproveitar. Já lavei as paredes aqui da cozinha e tudo. E já lavei o chão e já varri a casa inteira, assim, teto, para tirar as telhas de aliança, os bichos todos, né. Aí a gente vai pintar depois. Mas, por enquanto, como eu tenho 10 dias para mudar. 10 não, 15, né. Hoje é 25, tem até dia 10. Então, eu tenho 15 dias para mudar. Aí eu vou pegar e vou adiantar a mudança, colocando os móveis no meio da casa, para a gente poder pintar. Porque eu vou comprar tinta ainda, que eu não tenho. E aí, como eu tenho que devolver a casa, aí eu vou pintar a primeira casa de lá. Para depois eu vir pintar a casa aqui, né. Mas eu estou aqui, ó, numa das salinhas que eu falei. E aqui, só que aqui não tem como eu fazer o ateliê aqui, nessa sala que eu estou, porque é onde vai ser a entrada da casa, né. Então, aí eu estou na outra sala onde eu vou fazer o ateliê. Ela não tem azuleja aqui. Mas, nada que me impeça de pedir, né. Pro César, a gente compra a conta do estoque e azuleja tudo aqui a parede. Aqui a gente vai tirar esse moletinho aqui, que está aqui. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Deixa eu só acabar de limpar aqui, tá. Vocês estão vendo que a dica está um pouco mais diferente, está mais calma. A minha preocupação era a casa. Graças a Deus, Deus abençoou. E me deu a casa, né. Me deu, não. Me arrumou a casa para eu poder morar. Tem que fazer umas coisas, tem que fazer bastante coisa aqui, mas a gente vai fazendo o que tem. Vai sobrar um pouquinho. O César disse que vai me ajudar. Aí, depois, quando eu estiver estabilizada quietinha, a gente vai arrumar uma casinha para ele. Para ele poder morar na casa dele, ter as coisas dele, né. Se Deus quiser. E se ele quiser ficar, vai ter essas salinhas aqui, por enquanto. Aí ele fica num quarto aqui, a Vitória dorme comigo e a gente vai assim, tá. Eu não estou postando o vlog da casa, da mudança, da limpeza. Porque agora somos só eu e a Vitória, né. E vou postando aí. Você segura a ponta do canal para mim, gente. Porque eu vou ter que pedir mudança de internet. Eu vou ficar um tempo sem aparecer. Então, eu vou ver se eu programo uns vídeos aí de vlog para caindo. Para mim poder... Eu estou escutando o hino, gente. Então, abençoada por Deus, estou escutando o hino. Então, eu vou me emocionar de novo. Mas eu não vou, não é choro de tristeza, de dor. É de alegria, né. Para eu conseguir. E se Deus quiser, eu vou conseguir caminhar nessa jornada aí. Só eu e a Vitória, né. Tem a Rafa também, mas a Rafa insiste em ficar lá na casa dela. O dia que ela quiser voltar, tem um quarto ali. Quando o senhor vai embora, não pode para ela ficar, né. Então, eu vou adiantando aqui. Tô, eu dou a emoção, mas é choro de alegria, choro de felicidade, de agradecimento a Deus. Tá bom? Bom, meninas. Meu cabelo está parecendo que eu estou de peruca, né, gente. Mas é cabelo, tá, gente. Não é peruca, não. Deixa eu falar para vocês. Acabei. Limpei. Lavei. A casa está cheirosa. Não vou pintar agora. Como eu falei para vocês. Não vou pintar agora. Porque eu tenho que pintar a outra casa. A outra casa é prioridade de eu fazer lá. Aqui eu vou vir trazendo as coisas hoje. Bom, em nome de Jesus, eu vou começar a fazer essa mudança. Porque 15 dias não é fácil. Ainda tem que tampar os buracos da outra casa. Tem que arrumar a pia. Tem que fazer umas reforminhas lá, né. Uns reparos, né. E aí eu quero entregar antes do dia 10. Porque aí eu não preciso pagar o aluguel lá. Mas, aqui a gente vai deixar tudo no meio da casa. Porque depois que a gente deixar ela tudo organizada. A gente vem tentando aqui. O César vai arrumar o que está precisando. A casa não é assim. Dizer, nossa, que casa bonita. Nossa. Mas ela é do tamanho que eu preciso. Ela está boa. Precisa, sim, de uma forma. Mas a gente vai fazer com o tempo. Morando aqui, a gente vai arrumando uma coisa. Vai arrumando outra. Mas eu vou mostrar para vocês agora como ficou a casa. E como que é a casa que eu aluguei. A casa que Deus preparou para mim. Com a oração de vocês. Eu tenho, num canal, 43 mil pessoas orando por mim. No outro eu tenho 3.500. E no outro eu tenho 9.000 e pouco. Então, eu agradeço muito as orações de vocês. Eu agradeço muito as palavras que vocês me deram. Hoje eu estou mais calma. Estou mais tranquila. Vai ser um recomeço. Mas eu vi que Deus está, pela segunda vez, assim, no mesmo mês que Deus está comigo. E Ele não me desamparou em nenhum momento. Tanto com as pessoas. Mesmo eu não tendo ninguém. Eu tive 43 amigos. 43 mil amigos. Com mais 10 do outro canal. Com mais 10 mil. Com mais... Eu tive 50 mil amigos. 50 mil amigos. Ou mais. Só Deus, por mim, já estava bom. Mas eu agradeço muito vocês. Vocês moram no meu coração. Tá bom? Vou mostrar para vocês como que é a casa. Agora ela está limpa. E aí eu vou falando que tem que arrumar e o que a gente vai fazer. Tá bom? Bom, a minha companheira. Aqui é o portão, gente. Não tem quintal, tá? É um portãozinho. Desce a escada. Essa porta aqui, ó. Eu vou vir descendo aqui para vocês verem. Tá? Ó. Essa parte aqui, que não está acabada. O César disse que vai dar uma arrumada para mim. Né? Que é só essa parte aqui. É onde a gente vai... Deixa eu ver se eu mostro lá. Tá vendo? É onde vai ficar meu ateliê. É a primeira salinha. Então tem essa porta aqui que ela vai ficar desativada. Essa aqui, ó. E nós vamos usar a de entrada que é lá dali. Então, vou mostrar para vocês. Desce a escada aqui. Vou tirar o chinelo, porque eu acabei de limpar tudo aqui. Ó. A porta é de alumínio também. Aqui é a segunda salinha. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu vir mais um... Ai, quase que eu caí. Ó. Segunda salinha. Essa janela é uma janela de um quarto. Deixa eu ver. Ó. Janela de um quarto. Aqui eu vou fazer o ateliê. Tá? Mas... Essa paredinha aqui, nós vamos tirar. Né? Deixa eu acender aqui a luz para não ficar escuro. Ai, não acende. Não sei aonde é que acende aqui. Então, essa paredinha aqui, nós vamos tirar. César vai tirar para mim. Ele falou que eu posso tirar. Posso tirar, porque aqui era uma cozinha. Aí a mulher emendou uma casa na outra e ficou essa casa desse jeito. Então, aqui eu vou tirar esse cano dali, vou comprar uns azulejos de segunda mão e vou pedir para o César colocar aqui para mim. O César falou que ele vai fazer aqui para mim aos poucos. Então, a primeira prioridade é a outra casa, né? Então, aqui é o ateliê. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Onde vai ser o ateliê, que é uma salinha. Aqui é outra salinha, ó. Aí dá a cozinha, tá? Aí nós vamos entrar aqui por essa porta, ó. Que é uma porta de alumínio. E vão vir para a cozinha. Tá? Eu vou desativar aquela ali. Eu vou colocar uma porta ali para deixar o ateliê fechado. E aí nós vêm para a cozinha. Que não vai caber tudo aqui na cozinha, logicamente. Nós vamos usar a sala também. Aqui é a sala. Tá vendo? Ali é o banheiro. A parede. Essa umidade ele já tirou. Só precisa pintar, né? Acho que vai ter que raspar a parede. Porque tá fofa. Então, alguma parte vai caindo. Vai ter que passar uma massinha aí. Sem problema. E tem essa parte aqui da sala. Onde eu vou pôr a mesa aqui, né? Aí dá aqui. Ali naquele canto é a lavanderia. Vou mostrar para vocês. É a lavanderia. Ó. É pequenininha. Essas madeiras aqui eu vou pedir para o César trocar para mim. Que tá uma estragada. E ele vai fazer um forro aqui para tampar essa parte aqui do forro. Tá vendo? Para tampar isso aqui. Ele vai colocar uma luz e vai colocar um forro aqui para mim. E vai deixar bem bonitinho. Esse aqui, ó. Tá quebrada. Né? Que é essa porta aqui. Tá quebrada. Ele vai trocar o vidro e vai colocar de volta. Aqui na porta da sala. Então, aqui é a sala. Aqui vai ser o meu quarto. Ó. Meu quarto. Grande, gente. Cobre bastante coisa. Né? Ó. Tem essa janela, como eu falei, que a gente viu lá de fora. Isso aqui vai ser o meu quarto. E aqui vai ser o quarto da Vitória. Tá vendo? Essa parte aqui do quarto. Que tá aberta. Eles fizeram para passar os móveis para lá. Aí ele falou que ele vai tampar isso aqui. E aí, como eu não vou encostar nada ali, então eu vou deixar assim. Aí depois, se eles não tamparem, eu mesmo vou comprar o tijolinho. Vou pedir para o César tampar aí para mim, que não vai custar muito. É como ele falou. Ele tá alugando a casa só para não deixar vazia. Não deixar fechada. E para aproveitar o dinheiro do aluguel para poder fazer as reformas na casa. Porque a casa tem uma casa em cima aqui também. Diz que dois cômodos. E aqui sai para o ateliê. Entendeu? Então eu vou fechando. Então eu vou isolar uma porta. Porque aqui é a porta do quarto da Vitória. A porta do quarto da Vitória. Então aqui vai ser o ateliê. Ah, ele tem uma porta aqui já. Então eu vou colocar uma porta aqui. Para não atrapalhar a Vitória. Entendeu? Então esse aqui vai ser o quarto da Vitória. A gente teve que raspar uma parte da parede que caiu já. Mas essa umidade que tá aqui, ele falou que ele vai arrumar. Entendeu? Então é uma casa grande. No valor que eu falei para vocês. E eu já limpei ela. Já lavei tudo. Ó, a porta a gente vai trocar. Porque ele disse que tem uma porta lá em cima. Ele vai medir. O César vai vir hoje para ligar a água com ele. E vai colocar aqui, né? Vai trocar essa porta. Então a porta do banheiro. Aqui o espelho tá lá na cozinha. Que é um espelho. O César vai colocar o espelho de volta. Uma moldura. Vai me trocar isso aqui. Ele vai trocar esse gabinete. Aqui ele tá ruim. As portas nem abrem direito. E o banheiro ficou assim. Eu já lavei. Tá vendo? Bem branquinho. Deixei tudo limpinho aqui. Só vim e morar. Eu espero que vocês tenham gostado da casa. Porque eu amei. É o que eu posso pagar. Tá? Dentro dos meus orçamentos. E dá para me seguir aí. Fazer o meu recomeço. Com a bênção de Deus. Como diz, né? Vou virar aqui a câmera para vocês. Como eu falei. O choro pode durar quantos dias for. Quantas noites for necessário. Mas quando vem a alegria. Ela vem pela manhã. Ela vem, sabe? É... Para durar. Não vai ser aquela alegria passageira não, gente. Eu vou começar de novo. Agradecendo todos vocês que me deram apoio. Que oraram por mim. Que me ajudaram. Eu não paguei o aluguel daqui ainda. Vou pagar dia 10. Mas... Que é quando eu tenho dinheiro, né? Não tenho. Mas graças a Deus abriu a porta da casa. E ela deixou para que eu... É... Para que eu pagasse depois. Entendeu? Então eu vou acelerar agora. A mudança de lá para cá. Para que eu possa... É... Sair antes da casa do aluguel vencer. Eu já avisei imobiliário e tudo. Tá bom? Então eu vou mostrando para vocês. E vai ter vlog do meu dia. Eu acordando. Porque agora não tem quem faz café. Agora não tem quem... Agora vai ser só a Drica mesmo. Né? Então a Drica vai... Fazer o quê? Vai mudar a rotina da vida dela. A minha e da Vitória. Né, Vitória? O César continua por aqui, gente. Que é um amigo. É... Tá aí me ajudando. Tá me apoiando. Né? Tá me deixando instalada aqui. Depois a gente vai retribuir a ajuda com ele na casa. Que ele vai arrumar para ele. Tá bom? E aí o que vai acontecer? A Drica vai mudar a rotina. Vai fazer academia. Vai cuidar da vida dela. Vai cuidar das filhas. Porque eu deveria ter ficado desse jeito. Esses 10 anos eu tivesse tomado essa decisão lá atrás. Eu tivesse falado. Não, não quero casar. Eu estaria do mesmo jeito. Confundindo a casa da minha mãe. Passando, tava passando. Mas eu tava lá. Eu tava tranquila. Entendeu? Não vou ser também tão ingrata como... Falar assim. Ah, vou ser ingrata por o tempo que eu passei lá. Tive meus tempos bons também. Tive a minha desavença. Mas também tive minhas alegrias, né? Então, mostrando pra vocês que em menos de um mês, Deus trabalhou na minha vida assim, ó. Ó, no salário de venda. A casa, tinha um rapaz na frente. O rapaz não pagou. Eu baixei minha cabeça em cima da mesa e pedi, Senhor, não deixa o cara pagar essa casa. Deixa aqui. Deixa a casa pra mim. Eu preciso. Eu preciso tomar um rumo na minha vida. Quando eu acabei de falar com Deus, a rapaz chegou e a mãe, ó. Ó, o dia da mulher, a casa é sua. Então, eu só tenho a agradecer, hein? Glória a Deus, dá louvor a Ele, né? Que Deus abençoe sempre. Não só a minha vida e a vida de vocês que oraram por mim, que estão aí caminhando comigo. Entendeu? Então, vai ter vlog, gente. Vai ter vlog eu cozinhando. Vou ter fogão de lenha. O César vai fazer um pra mim lá embaixo. Tem... Depois eu vou descer lá e vou mostrar pra vocês os pés de fruta que tem aqui. Tem acerola. Tem... Tem firum. Tem galinha que vai dentro da casa do lado, né? E tem um galinheiro que eu posso ter, eu mesmo, ter a minha criação. Mas eu vou ver como é que vai ser. É junto. É junto? Tem. Ah, então é junto. Não sei se vai dar. Ela falou que eu podia criar galinha, né? Mas não tem. Né? Acabei de falar. E aí... Essa que tá aqui de baixo? É dela? Não, não sei. Eu acho que não é ela. Depois eu vou mostrar lá embaixo, tá, gente? Agora eu vou fazer um vlog da mudança. Vocês seguram a ponta do canal comigo aí. Não me abandone, pelo amor de Deus. Tá bom? Beijo pra vocês. Mostrando aí. Ah, eu vou mostrar pra vocês o caminho da casa, tá? Quando eu voltar, quando eu estiver fazendo a mudança, eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer a mudança andando no carrinho daqueles de carregar caixa de mercado, sabe? De carregar coisa porque não precisa... Eu não vou ter dinheiro pra pagar o carreto, né? Aí vai vir eu, César, Rafa, Marcos, Vitória carregando as coisas de lá pra cá. Tá bom? A minha Penélia Charmosa também vai ajudar, o filho dela, então vai ser um mutirão de gente pra me ajudar a trazer os móveis de lá pra cá. E agora é só arrepiar na mudança. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Eu vou mudar pertinho da outra rua. Só que pertinho não, né, Vitória? Dá... 50 minutos. Dá aqui, 50 minutos mesmo? 40 minutos. Que 40 minutos de lá aqui, Vitória? 40 minutos de lá. Dá uns 10 minutos da casa até aqui, gente. Nem 10 minutos não dá, porque era perto de onde eu ia pescar aqui no meio do mar. Sabe? Era a mesma rua. Eu vou morar na mesma, quase assim, eu subo a Jaguatirita e entro na Garu da Serra. Agora eu vou morar na Jaguatirita. Tá bom? Ó, beijo pra vocês e até daqui a pouco. Meninas, eu vou mostrar pra vocês aqui o quintal, aqui embaixo. Daqui onde tá as galinhas, onde tem os pés de fruta, que ela falou que eu posso fazer meio varal, entendeu? Porque é lavanderia pequena. E aonde tem varal vai ser ateliê, entendeu? Eu vou vir aqui mostrar pra vocês. É ruim pra descer aqui, viu? Mas... Ó. Ela falou que pode ter... Aqui onde é que tem, ó. Tem coisa de galinha, tá vendo? Dá pra fazer... Vitória, eu não vou descer aí, não. Mas isso aqui tudo depois, quando eu tiver aqui, a gente vai arrumando, tá, gente? Que fique... Que fique só pra gente poder... Eu vou ver se pode fazer ali. Aqui é foda. Ele não vem, não. Ó, o galinheiro aqui, isso aqui é da mulher, tá vendo? Da mulher dessa casa aqui, ó. Do lado. Aí ela falou que eu posso fazer o varal aqui. E se eu quiser fazer um galinheiro ali, ó. Acho que aqui nessa porta aqui, acho que eu posso. Uma coisa assim. Mas vamos ver, né, ó. Aqui é o quintal, ó. Acho que tem quintal até lá no fundo, ó. Até lá no fundão. Tem árvore... Tem acerola. Acho que essa daqui é acerola. Só que não deu nem frutinha ainda. Não, sei lá, é fruta. Tá bom, gente? Vou mostrar aqui. Mas depois isso aqui, depois a gente vai arrumando. Então agora eu vou pra casa que agora tem outra banda agora.